Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, se você tiver esse material em casa, se você já achar no lixo, alguma coisa, gente, vamos aproveitar. Dá pra gente fazer um tapete com ele, ver se tá gravando direito. Olha, esse material aqui, gente, olha, é aquele tipo de tapete, olha lá. Eu não sei o nome dele, né? Minha mãe usava muito quando a gente tinha nossa casa. E era aquele cimento grosso, então ela forrava. Então, eu vou tentar costurar pra vocês, gente. Eu quero dizer pra vocês, obrigada aí pelo carinho, pelos comentários. Eu ainda não tô 100% bem. Tenho o que fazer essa semana, eu já fui de novo no otopedista, tá? Essa aqui tá melhorando um pouco, tá? Essa daqui ainda tá mais ou menos. Então, eu tenho que fazer uns exames muito doloridos, que eu tenho que fazer nas minhas mãos, tá? Tenho que tomar medicamento, pomada que ele passou pra mim. Tô pesquisando, porque o medicamento tá muito caro. As amigas aí que me conhecem, tá me ajudando, assim, pesquisando. Tentando me dar apoio. Então, se eu sumir, gente, é porque tá complicado. Ele me impediu pra mim parar de fazer qualquer tipo de artesanato. Mas, infelizmente, eu não posso parar com o que eu falei pra ele. Então, gente, eu vou tentar esforçar, fazer um pouco aqui pra vocês, tá? Explicando pra vocês. Esse retalho aqui, gente, é malha. Ó lá. Aquela malha. Eu quero fazer nele. Eu quero fazer um jogo de cozinha, porque eu ganhei um pedação, tá? A pessoa ia jogar fora e lembrou de mim. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos fazer. E você faz aí um furtãozinho na ponta e faz um joguinho aí, de repente pro banheiro e venha ter uma ideia. Ó lá, igual eu. Tem que ter cuidado pra você não quebrar grosso, porque ele é meio grosso, tá? Mas, se você ir, você consegue, tá bom? É... Volta aqui. Peraí, gente. Peraí, só um instantinho. Desculpa, meu filho. Eu só queria fazer arte. Aqui, ó. Desculpa, gente, porque barulho é assim mesmo. Olha. Então, aqui, ó. Viu? Se quiser fazer um desenho nele, você pode fazer um desenho. Isso aí vai na sua imaginação. Não, vou fazer só assim, porque eu quero um joguinho. Aqui eu tô fazendo o furtão, pra tentar fazer os meus trabalhos, tá? E aí, quando eu terminar, eu vou mostrar pra vocês, porque vai começar um barulho. Olha, gente. Olha, gente. Fiz assim, ó. Viu, ó. Olha lá. Costurei. Olha como é que fica embaixo, ó. Tá? Então, ó lá. Se você achar isso aí, vai tá passando a calçada. De repente, alguém tá fazendo obra, joga isso aqui fora. Aproveita, gente. Vem e faz um joguinho aí, de banheiro, de cozinha. O meu que eu tenho... Olha lá o que eu fiz. Porque eu ganhei esse saco de retalho aqui, ó. Aí, eu tô separando pra me fazer alguma coisa. Eu ganhei, ó, isso aqui, ó. Que a pessoa ia jogar fora. Aí, lembrou que, de repente, eu poderia aproveitar pra fazer alguma coisa. Olha lá. Aí, eu vou montar um joguinho de cozinha. Eu vou fazer a passadeira. Eu vou fazer a passadeira. Olha lá como é que ficou o tapetinho. Então, a gente aproveita. Aproveita o retalho. De repente, se você quiser fazer um desenho aí, você faz o desenho. Então, aí, usa a sua imaginação que você tiver. E ainda tô terminando o meu, ó lá. Que eu tô fazendo aquele jogo que eu mostrei pra vocês. Aí, meu saquinho tava furado. Costurei, ó lá. Tudo costuradinho. E tô montando esse jogo. Ó lá. Como tem que costurar devagar, aí, aquilo, né. Tem que ser aos pouquinhos. Aí, eu chego lá. Tá, gente? Olha, vocês têm que ter ideias. Bolas de ideia. Porque a Shelly está sem ideia, tá? Então, quando surge uma ideia, eu venho, corro e tento ver o que eu posso fazer pra vocês. Tá bom? Então, é isso, gente. Aproveita e faz os seus artesanatos. Vou mostrar pra vocês também o que eu andei fazendo. Aqui também, ó. Esses panos de prato, gente, eu comprei pelo Shopee. Aí, já chegou. E fiz já os barradinhos dele, ó lá. Eu comprei pelo Shopee. Não demorou chegar. Já vendi cinco. Tem só esses aqui. Esse aqui é na colilás. Tá? Então, senta aqui. Vou tentando fazer, ó lá. Esse aqui. O tamanho dele, gente, não são muito pequenos. Deixa eu ver o tamanho deles aqui, ó lá. Eu até botei no meu outro canal, ó lá. Olha lá o tamanho dele. Então, eu comprei pelo Shopee. Só que eles não entregam em casa, né? Eu tentei no correio buscar lá no depósito. Olha lá. Esse aqui também. E eu gostei. Só que é tipo assim. Isso vem dois de uma cor, ó lá. Tá? Então, esses daqui foi o que eu consegui montar. Montar. Aí, a minha cliente pediu. Não vou dizer que eu tô com problema nas minhas mãos, né? Fui lá tentando devagarzinho. E consegui montar os panos de prato. Então, é isso, gente. Eu quero que vocês tenham uma ótima semana. E até o próximo vídeo. Tchau.